Será que é possível encarar uma doença como o câncer com alegria? A blogueira Mariana Leone, responsável pelo projeto Câncer com Alegria, acredita que sim e se dedica a passar essa mensagem a outras pessoas, oferecendo dicas de saúde, beleza e comportamento para quem precisa superar esse momento. Este é o tema do Viva a Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje comigo, Catiane Cruz. Oi, Elisa, boa tarde para você e também para quem acompanha o Viva a Voz através da rádio e também da TV Univale. Lembrando que você pode participar conosco pelo Twitter, que é o Viva a Voz Univale, e curtir a nossa página no Facebook, é o facebook.com.br Viva a Voz Univale. Isso mesmo, e nós vamos conversar com a Mariana Leone, que é responsável pelo projeto Câncer com Alegria. Ela é formada em farmácia, bioquímica, mas hoje em dia é blogueira, né? Obrigada pela presença, Mariana. Obrigada pelo convite, boa tarde a todos. E realmente, hoje eu posso dizer assim que eu sou blogueira de coração mesmo, de alma, sou Câncer com Alegria, totalmente vestida, né? E é uma ideia bem interessante. Eu queria que você contasse o início, como é que surgiu, como e por que surgiu esse projeto, Mariana. Olha, quando eu recebi o diagnóstico de câncer, foi um choque, foi uma coisa muito triste no momento. E eu imaginei que muita coisa poderia ter sido o fim de tudo, na verdade, né? Porque eu estava numa fase da minha vida que era aquela coisa, auge da profissão, cuidando do corpo, malhando, enfim, aquela vida super tranquila. Você estava com quantos anos nessa época? Eu estava com 38 anos. E eu sempre dizia assim, ai, quero chegar nos meus 40, enterona e tal, né? Então era aquela coisa, se dedicando muito, a malhação, a cheio de sonhos e tal. De repente, um diagnóstico, estar com câncer. Olha, foi muito difícil, assim, aceitar. Mas no meio daquele desespero todo, meu marido olhou pra mim e disse assim, Olha, mas você... O problema existe, né? Ele está aí, está dentro de você. E agora, a única saída que nós temos é tratar. E é você que vai decidir. Eu achei, assim, uma forma dele, até no começo me assustei um pouco. Nossa, eu com um problema desse, ele falando de uma forma tão seca, né? E ele disse, mas está dentro de você. A escolha é sua. Entre viver um câncer com alegria e um câncer com tristeza. E você sempre foi uma pessoa muito alegre, muito dinâmica. Aí eu disse, não, pera lá, né? Me puxou a orelha e foi muito bacana. Porque eu disse, eu olhei pra ele e falei assim, dentro de lágrimas, assim, um monte de tristezas. Eu olhei pra ele, não, a tristeza vai embora. Mas ela vai embora só amanhã. Mas quando ela for embora, garanto que vai chegar o câncer com alegria. Então foi assim que nasceu o novo dia, né? E eu já... Parece que aquele momento, Deus agiu dentro de mim de uma forma tão bacana que eu acordei de manhã já pensando em montar uma página, um blog, qualquer coisa que pudesse me fazer feliz, né? E fazer o bem-estar do próximo, cuidar da vida das pessoas também. E foi uma forma muito bacana que eu encontrei de superar, né? Muito legal. Mariana, e falando um pouquinho hoje sobre o Câncer com Alegria, quantas pessoas participam? Como é que está o desenvolvimento desse projeto? Olha, a partir do momento que esse blog veio assim, que ele tomou forma, né? Novas ideias começaram a surgir e novas necessidades eu comecei a encontrar no meio dessa caminhada de tratamento, de luta, né? E aí surgiu o banco de lenços, banco de perucas e outros projetos, né? E lógico que com todo esse monte de ações, você acaba tendo que ter pessoas por perto de você, parceiros, que sozinho a gente não consegue realmente fazer nada, né? Hoje eu posso dizer pra você que a gente tem... O Câncer com Alegria, ele tem um grupo de amigos, sabe? É um grupo de parceiros que nós nos ajudamos, eu crio as ideias e aí vou buscar parceiros pra conseguir desenvolver essas minhas ideias, né? E graças a Deus, todo mundo abre o coração, abre os braços e aí a gente consegue realizar, né? E dentro desse projeto a gente trabalha com fotógrafos, com indústria têxtil, então tem muita coisa envolvendo dentro disso, né? Trabalho de comunicação, enfim, crocheteiras, tem muitos profissionais envolvidos, né? A gente também tem um grupo que ajuda as pessoas na parte psicológica, então multidisciplinar, né? Com todos os profissionais envolvidos. Então se hoje um paciente ele tem um problema bucal, a gente pode ir lá ajudar, direcionar, o outro tem problema que não tá aceitando o tratamento, a gente direciona lá pra uma psicóloga, então são todos parceiros, né? E com isso a gente vai conseguindo levar numa boa o projeto, fazendo muito o diferencial na vida de todas essas pessoas, né? Pelo que eu tô entendendo, então, o projeto, o ponto de partida, a base, vamos dizer assim, é o blog. É o blog, é o blog. Tudo começou ali, inclusive o Banco de Lenços, porque o Banco de Lenços ele surgiu a partir dos meus próprios lenços, né? Porque eu comecei a ganhar o presente que você ganha quando você tá careca, é lenço, né? Ou peruca, e aí eu vi que eu tinha uma cabeça e centenas de lenços, né? Então eu comecei a mandar isso por correio através dos meus seguidores, então elas precisavam e eu enviava. E aí eu comecei a visitar instituições daqui e vi a necessidade. Então aí hoje a gente tem um banco de lenços dentro do Hospital Marieta, que serve o NACOM, né? E pra lembrar, o NACOM serve 11 regiões, né? Daqui da região do estado, 11 cidades da região do ANFRE. E a Unimed, tem um outro banco de lenços dentro da Unimed. Então é bastante. Fora os outros que eu tenho fora do estado, que a gente foi criando e foi montando, reestruturando, né? Porque você é moradora daqui da região de Balneário Camboriú, é isso? Isso, eu moro em Balneário Camboriú, mas aí através do blog a gente começou a conhecer outras guerreiras de outros estados. E que a gente conseguiu criar uma estrutura dessa fora do estado também, né? Mariana, você falou a respeito dos seguidores, das pessoas que você enviava os lenços, e a gente percebeu que a página do Câncer com Alegria tem mais de 8 mil curtidas. Queria que você contasse pra gente o que é postado lá, como que funciona esse trabalho. Olha, lá é postado tudo, lá é postado alegria, motivação, é conforme... A página funciona conforme o meu estado de espírito. E como eu tenho, graças a Deus, muita alegria, eu até peço assim, Senhor, eu já não peço mais pra Deus, assim, me cure, sabe? Eu peço pra Deus, assim, me faça forte, me faça alegre, motivada, pra que eu consiga motivar a vida das outras pessoas também, né? E, então, eu acordo de manhã e já penso, nossa, hoje tem uma dica de moda, vamos ficar bonita pra vencer o dia, aí outro dia é uma motivação, e assim vai. Todo dia eu tenho alguma coisa nova e diferente pra postar. Eu não gosto de encher o blog de postagens, sabe? Eu prefiro uma ou duas postagens por dia pra pessoa ler, refletir, conseguir. Então, a gente trabalha dentro do blog, desde a parte de beleza até a parte espiritual, assim. A gente faz de tudo um pouco. Legal. Mariana, teve uma passagem muito bacana no ano passado, né? Deixa eu mudar aqui o microfone. Em que você acabou recasando, a gente tava falando sobre isso antes de começar a entrevista, você renovou os seus votos de casamento e aproveitou esse momento pra fazer um movimento muito legal. Você acabou sendo destaque na revista Marie Claire, com várias fotos bacanas. Era um ensaio fotográfico, né? Isso, isso, isso mesmo. Explica melhor para as pessoas. Como eu tinha, eu queria renovar os meus votos, eu tava careca, então foi o meu marido que disse, não, é um momento. Enfim, existe amor, existe companheirismo. A careca não é nada, né? A gente pode sim fazer tudo direitinho, como a gente sempre pensou. E aí foi lançada a ideia, né? E graças a Deus se concretizou. E aí, não, por que não usar desse momento, né? Em fazer um ensaio, em criar uma campanha em cima disso. E aí nós tivemos a publicação da Folha de São Paulo. E através da Folha de São Paulo veio a revista Marie Claire. E aí foi uma campanha que foi pro Brasil afora, pro mundo afora. Porque, inclusive, eu tenho seguidores que me procuram de outros países, dizendo, ó, você mudou minha vida, eu ia casar, fiquei careca, e agora eu retomei as minhas ideias. E, inclusive, até convite de casamento, que estavam já com sonhos desfeitos, a gente conseguiu reativar através disso. Então é gratificante demais, né? Fantástico. Aliás, eu vi algumas fotos, ficaram bem lindas mesmo, né? Realmente ficou. E deu pra mostrar pras pessoas que realmente é possível, sim, ter uma careca, casando de noiva, bem linda, realizando o sonho. Com cabelo ou sem, o importante é a magia que envolve tudo isso. Então eu queria puxar, já que a gente tá falando disso, de noiva. Noiva é aquela coisa, a gente tá sempre pensando numa noiva bonita, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? As mulheres, eu acho que acabam impactadas, muito mais impactadas, por causa da história do cabelo, quando se vem diante de um tratamento de câncer, né? E como é que você pensa na beleza pra essas mulheres? Eu acho que valia até um toque pra quem puder estar ouvindo a gente. Olha, a beleza maior, eu descobri que tá dentro da gente, certo? Tá dentro de cada uma de nós. E você encontra essa beleza a partir do momento que você queira enxergar, né? Então você tá careca, mas você não tem cílios, não tem sobrancelha, porque você perde tudo. Mas automaticamente eu consegui, assim, criar meios, né? Então tô me sentindo feio, com aquela cara de lombriguinha, assim, branquinha e tal. Não, não, vamos arrumar, né? Aí nada que você pinte uma sobrancelha, cola, cola pelinhos aqui, forma uma sobrancelha, aí cola cílios. Então eu tenho, eu sempre digo nas minhas palestras, assim, o médico dizia assim, olha, cuida pra pintar as unhas, né? Não pinta, porque de repente as unhas... Mas a unha fica roxa, fica feia. Então olhar pra aquela unha roxa era um sentimento que você tá doente, né? Então não era isso que eu queria sentir. Pois eu disse pra ele, assim, ó, pois que caiam. Se elas caírem pintadas, eu sou muito mais feliz do que... Né? Então você acaba seguindo algumas regras. Não pode pintar a semana toda, deixar com esmalte. Então você pinta um dia sim, outro não, vai tirando e você vai se adaptando dentro daquilo. O que que fica bonito em você, por você tá careca, são os olhos. Então realça os olhos. E tudo aquilo que eu fui aprendendo pra me sentir bonita, eu comecei a passar pras minhas seguidoras. Através de tutoriais, de dicas, né? E deu tudo certo. Legal. Bacana. Então, Mariana, você considera manter a vaidade como um incentivo nessa luta contra o câncer? Você apoia essa questão? Sem dúvida, sem dúvida. Porque eu acho que toda mulher, acho que já é meio nato da mulher, né? Querer ser bonita, querer estar sempre atraente, né? Então o que que eu trabalho bastante com isso? Eu cuido muito das minhas seguidoras, das palestras, dos grupos que hoje eu coordeno de apoio. Que é trabalhar exatamente isso. A tua beleza, não perder a sensualidade. Porque tá tudo dentro da gente. É só você buscar e reformular e que você vai encontrar, né? Por que do ensaio fotográfico? Porque a partir do momento que você se enxerga num ensaio, maquiada, você começa a se enxergar de uma forma diferente. E isso faz com que você passe a ser bonita todos os dias. Então você entende que se maquiada, bonita, você tava na foto. Então por que não se maquiar todos os dias? Enfim, a vida continua, né? A alegria tá dentro da gente, basta a gente conseguir mantê-la, né? Nem tudo é flores, mas esse momento de tristeza, ele tem que ser o mais leve possível, né? Legal. Mariana, e você consegue fazer algum tipo de ação junto às pessoas que estão internadas? Você consegue chegar nas pessoas? Como é que funciona isso? Olha, conseguir, eu consigo porque eu tenho um projeto dentro de hospital, né? Então se torna um acesso mais fácil. Porém, existe o respeito, existe o limite, né? Que eu gosto muito de respeitar isso. E também até por conta da minha própria imunidade, né? Eu ainda estou em tratamento. Então eu tenho que cuidar muito com isso e estar exposta dentro de hospital. Nós temos também as burocracias que envolvem o hospital, né? Então às vezes, pra mim seria fácil estar lá dentro, mas desenvolver um trabalho lá dentro, levando pessoas lá dentro, que não seja tão bom nem pro funcionamento profissional da equipe, nem para os pacientes que estão. Então eu respeito muito essas diretrizes que vêm de lá de dentro e tudo mais, né? Eu acho muito bacana esse respeito. Bacana. Mariana, e você disse que dentro do hospital é um pouco complicado, mas as pessoas que fazem uso de medicamentos e que fazem a quimioterapia, que vão algumas vezes ao hospital, eles participam do projeto também? Muito, muito. Todos os projetos são voltados diretamente a eles, né? Os ensaios fotográficos são pra eles, eles escolhem como eles querem fazer. E outros projetos de interação que nós fazemos, encontros mensais, grupos de orações, tem várias modalidades que eles são o principal, eles são tudo dentro do projeto. Sem eles, talvez não existisse nada, né? Então eles participam sim, diretamente. Recentemente você esteve aqui na Univale dando uma palestra. Pode falar um pouquinho sobre o tema, o que você conversou? Olha, eu tive sim, em vários cursos, inclusive aqui já fazendo palestras, né? E o tema é sempre voltado à motivação, a fazer a pessoa, a conseguir dar aquele clique, assim, ó, que nem tudo na vida que a gente às vezes pinta ser tão difícil, né? É tão difícil assim, que existem problemas que são difíceis de solucionar, mas que basta a gente querer fazer. Então eu trabalho muito com esse lado motivacional, com o lado espiritual mesmo, que a força da fé, a força da vontade, né? Eu até não costumo direcionar a religião, mas eu digo que a fé e Deus é um só. Então isso é bastante importante. Então as minhas palestras são muito voltadas a isso. A força de vontade, a motivação, a alegria, a beleza, a autoestima, é isso aí. Mariana, você já contou o que deu o clique, que te motivou a fazer essa revolução, né? Nesse momento da tua vida, mas o que mais te apoiou? Depois que você teve esse momento de decisão, o que tem te inspirado pra você seguir nesse caminho? Olha, o que mais me inspira é assim, ó, é... Tudo partiu, na verdade, que eu não queria ser triste, né? Eu não queria que... Porque quando você adoece, não é você, é a sua família toda. Então eu senti assim, meu Deus, né? Eu tenho que ser feliz, eu tenho que achar algo que me faça feliz. E eu sempre fui uma pessoa muito ligada ao próximo, ajudar, contribuir. E aí foi isso que me deu o clique, sabe? Foi a entender que eu poderia passar por esse momento me fazendo não só o bem pra mim, mas principalmente pro meu próximo. Foi uma da... O meu clique maior é esse. É por amor mesmo. Muito legal. Bom, Mariana Leone, a nossa entrevistada de hoje, depois do intervalo tem mais. Voltamos com o Viva Voz de hoje falando com Mariana Leone, que é aí a blogueira do Câncer com Alegria aqui na região de Itajaí, Balneário Camboriú. Você sabe sobre um brechó, é isso, né, Catiane? Isso mesmo, é isso mesmo. Um brechó que vai ser realizado agora no mês de junho. É isso, Mariana? Conta pra gente um pouquinho. Isso aí. Esse brechó vai ser agora no dia 10 de junho, né, num restaurante aqui de Itajaí, que foi um parceiro que nos cedeu o espaço. E ele vai ser realizado em prol da realização de um novo projeto, né? Qual seria esse novo projeto? Nós temos uma aluna aqui da Univale, que ela faz moda e está se formando esse ano. E ela, desde o ano passado, já desenvolveu comigo um outro projeto, o Tesouros da Alma. E ela me convidou, falou, Mariana, eu preciso de você para realizar um projeto de conclusão de curso. E aí, pensa daqui, pensa dali, a gente pensou, não, a gente vai montar uma coleção de moda voltada para o Câncer com Alegria. Só que aí, diante de tantas cabeças pensando junto, a gente formou uma cooperativa. E essa cooperativa é uma geradora de empregos, né? Então, isso, por enquanto, ainda é um projeto universitário, né? Porque é para a conclusão do TCC dela, mas que já tem foco para a continuação depois disso, né? Então, hoje a gente cria toda uma coleção de moda voltada a isso, que serão vendidas, revertida parte dessa renda voltada para o projeto, para que a gente consiga se autossustentar. O que seria o autossustentar? Como funcionaria essa cooperativa? São pessoas que, como eu tenho uma oficina de artesanatos, de costura, que ela está ali para ensinar mesmo, tanto a costura reta, como o patchwork, essas outras coisas que a gente está desenvolvendo lá. E dentro dessa oficina já funciona. A gente vende os trabalhinhos que nós mesmos produzimos. Eu digo nós porque eu também me tornei aluna, né? Porque nem botão sabia pregar e hoje já até a avental eu estou fazendo. Então, eu também sou uma aluna. E aí a gente aprende ali e depois a gente pode encaminhar essas mulheres a trabalhar nessa cooperativa. Como que vai ser lá? Lá elas vão trabalhar e vão receber pelo trabalho dela. E a gente vai colocar isso exposto para que elas vendam o que elas produzam para elas conseguirem um meio de sociabilização. Porque o que a gente tem encontrado? São mulheres que muitas vezes, pelo fato do câncer, elas se afastam. Umas não têm o apoio do INSS porque eram pessoas que trabalhavam de forma autônoma, né? E agora estão sem renda. Então, a gente vê essa sociabilização dessa mulher no mercado de trabalho, na forma dela conseguir algo para que, de repente, ela não quer ir para a cooperativa, mas ela também pode ir para a casa dela e fazer da forma que... Mas ela aprendeu uma profissão, né? E essa ideia partiu de um projeto da cooperativa do TCC dessa aluna e que depois ele vai dar continuidade, que a gente já está vendo toda a parte burocrática para que ele se estabeleça, né? E para isso veio esse brechó, para que a gente consiga comprar tecidos, comprar fios, essas coisas todas. Você já tem o nome do restaurante? A gente já pode anunciar? É Xande. No restaurante Xande. Eu só não tenho bem o endereço, mas eu posso estar enviando para vocês, até para vocês fazerem uma chamada ali próximo. Sem dúvida. A gente põe no blog também, né, Katiane? Com certeza. Pois é. E outra coisa, Mariana, de que forma as pessoas podem ajudar nessas ações? Tudo bem, o brechó é ir lá e comprar os produtos e tal, né? Mas existe alguma outra maneira? Muitas maneiras. Desde a parte profissional, todo profissional que, de repente, tem uma maquiadora, tem fotógrafo, tem várias outras profissões que queiram nos ajudar é só entrar no blog, chamar ali no inbox e deixar ali a sua ideia, a sua participação. A gente também aceita retalhos, sabe, de costuras que, de repente, tem ateliês que tem retalhos, né? A gente também aceita esses retalhos. Nós aceitamos também essa parte de fio, de máquina de costura, porque, às vezes, essas empresas trocam essas máquinas e fica lá parada. Então, nós também recebemos esse tipo de doações. Eu sempre costumo dizer assim, ó, que a gente recebe toda doação que é bem-vinda de amor, né? E que a gente possa transformar ela em benefício a alguém, né? Então, a única coisa que eu não costumo e não gosto é de receber... Às vezes, as pessoas me procuram, olha, Mari, eu gostaria de fazer uma doação em dinheiro. Isso não é uma coisa que me agrada. Porque não é essa a intenção, pegar dinheiro e transformar em alguma coisa. Para isso, quando as pessoas pensam em dinheiro, nós temos a Associação Madre Tereza, que é dentro do Hospital Marieta, que eu também faço parte, é uma associação de empresários, que ali, sim, nós desenvolvemos projetos grandes para dentro do hospital, sabe? Então, aí, já temos uma pessoa que já organiza de uma outra forma, né? Então, essa parte, quando a pessoa me fala em doação de dinheiro, eu já fico meio... Porque não é esse o foco do meu projeto. Na verdade, você quer transformar as coisas em dinheiro, não o dinheiro em outra coisa. É transformar habilidades, essas situações. Resultações, pegar o profissional das pessoas e para benefício das pessoas. E não administrar o dinheiro das pessoas, que eu acho um pouco meio... Eu acho que eu não tenho esse perfil, sabe? Mariana, você citou o Hospital Marieta. Dados de 2014 mostram que o hospital realizava o centro de oncologia, 1.500 consultas e 700 procedimentos de quimioterapia e hormonioterapia. Na tua opinião, mesmo com tantos recursos para combater essa doença, As pessoas, por que elas ainda têm medo do câncer? Porque é uma doença que assusta, o tratamento é muito pesado, sabe? É um tratamento difícil de enfrentar. É um tratamento que se você não tiver um bom preparo, um bom alicerce familiar, emocional, financeiro, físico, tudo dificulta. Quanto mais problema, mais difícil, né? Então, o que eu entendo é que é por isso que as pessoas têm muito medo disso. E a ideia do câncer com alegria veio exatamente para isso, para desmistificar isso. Que é possível, sim, você ter uma vida normal, você ter uma vida social, você ser uma pessoa feliz, mesmo tendo câncer, né? Eu não estou curada ainda, porém, eu procuro, assim, ter uma estabilidade emocional, sabe? Porque, enfim, o prazo que a gente tem para viver aqui, seja ele curto ou longo, ele tem que ser feliz. Então, eu sempre procuro pensar por esse lado, assim. Mas é realmente assustador, até porque a doença é uma incógnita, né? A gente tem muito medo de recidivas e tudo mais, né? Mas hoje em dia o tratamento está tão avançado, a medicina está tão avançada, sabe? Que está dando tudo muito certo, sabe? Mariana, o que você diria para os familiares, para as pessoas próximas de alguém que está enfrentando um câncer? De que maneira essas pessoas devem lidar com ela? Enfim, como é que deve ser o relacionamento? Olha, primeiramente, sem penalização, sabe? Sem olhar para aquela pessoa como se ela fosse uma doentinha, um coitadinho, sabe? Isso não existe. É horrível você se sentir assim. As pessoas olham para a gente de lenço passando na rua, primeiro as pessoas olham para você com aquele ar de piedade, sabe? Aquilo destrói a gente, sabe? Então, o que eu tenho a dica a dar é assim, ó, ela é uma pessoa normal. Convide ela para desenvolver coisas, para participar da família, participar de projetos, trabalhar. Não tenha necessidade, assim, da gente estar deitado, sabe? A gente tem total força. Lógico, tem seus dias ruins? Tem. Nem tudo é flores. A gente tem ali uns picozinhos de pós-químio, o que é difícil, a fraqueza. Você realmente não é igual. Mas você não é 100%, mas você é 70%, com certeza. E está louco de bom, né? E tem lá seus dias de 100%, sim, sabe? Tem hoje, por exemplo, é um dia que eu estou 100%. Apesar de estar com uma infecção no braço, está tratando, estava na tipóia até ontem, né? Então, está seguindo, está seguindo. Bacana. Mariana, agora você falou da visão das pessoas com relação às pessoas com câncer. Eu queria que você falasse da importância da família em todo esse trabalho da cura da doença, todos esses procedimentos que são necessários. Olha, a importância da família é fundamental. Eu acho que aquele apoio do marido, do filho, dos pais, é fundamental. Aquela interação de olhar você com os olhos de força, de guerra, sabe? É como se você estivesse lutando, realmente. É uma luta. Eu tenho até um hábito que eu digo assim, a gente mata um cachorro por dia, sabe? Mas é aquele cachorro que eu digo assim, eu amo cachorro, sabe? Eu tenho loucura de cachorro, eu amo. Até me expressei mal, me perdoem. Mas é uma situação assim, eu mato um leão por dia, né? Um leão, uma coisa grave. Mas eu digo assim, o cachorro, por que eu falei o cachorro? Porque está dentro da minha cabeça a palavra cachorro hoje, desde a hora que eu acordei, acho que eu vou jogar no bicho. Mas tudo para mim hoje é cachorro. Mas é que realmente a gente mata um bicho por dia, tá? É difícil, é luta, a luta é forte, sabe? E o Câncer com Alegria é exatamente isso. Até o pessoal brinca comigo assim, fala para mim, Mari, o bacana é assistir tuas palestras e dizer que nem uma é igual a outra. Claro que não é, porque nem um dia meu é igual ao outro, né? E eu sou muito, às vezes vem um negócio na minha cabeça, como essa do cachorro, falei, falei, eu arrumei, arrumei, tá arrumado, entendeu? Não tem muito aquela coisa de ficar decorando coisas, de ficar, sabe? Mas essa é a espontaneidade que eu acho que atrai todo mundo, né? É, eu acho que é a autenticidade. Legal. Ô, Mariana, só para a gente fechar, então, como é que as pessoas podem entrar em contato com você, participar dessas ações todas, enfim? Pode entrar pelo blog, né? Que é o Facebook Câncer com Alegria. E pode também estar entrando pelo e-mail, pode me contactar pelo e-mail, que é o cancercomalegria.hotmail.com e também pelo próprio Facebook Mariana Leone, que eu respondo bastante também, né? E é isso aí, eu gostaria de agradecer muito a Univale também, que está nos apoiando com campanhas de sucos, com tantas outras coisas aí que está por vir. Legal, Mariana, muito legal falar com você. Muito obrigada. Mariana Leone, é isso aí, Câncer com Alegria. Dá uma conferida lá, muito legal o trabalho. O Facebook está bem organizado, com imagens e textos bacanas também, né, Catiane? Bacana, com certeza. Fico com o convite então e muito obrigada pela audiência. O Viva Voz fica por aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho